Fala galera, eu sou o Daniel. Fala galera, eu sou o Danilo e hoje é dia de Casa Suíça. A pessoa vem pedindo panetone barato, nosso bolso também vem pedindo. É lógico, o nosso bolso é que é professor também. E também aqueles panetones que vão, supor, tem gente que compra o da Cacau Show, da Copiaga, e esses para o dia, né, para fazer aquela apresentação, mas pô, que gosta de panetone vai comer nos outros dias, não tem como manter esse padrão. Porque é muito caro, né, tu comprar um para fazer um chávez e botar lá na mesa assim, e vou falar, o Casa Suíça me surpreendeu, ano passado surpreendeu bastante. Eu gosto bastante dos bolos, né, então vou pôr mais... Aquele bolinho lá é sensacional, né. Esse sabor aqui foi sensação dois anos atrás, foi, né, que foi o, eita, fundi de morango. Fundi de morango. Então ele vem recheado de morango e chocolate, ano passado a gente provou Romeu Julieta, né, foi também muito bom, aquele de café tiramisu, muito bom também. E aí, foi pô, foi muito bom, teve os dois... Se vocês quiserem ver, tá na playlist. Isso aí, já pergunto logo, será que é aquele panetone que o do Strudel lá comentaram que não tinha gosto de panetone? Que era só, tipo, parecia um pão com recheio. Mas é muito gostoso, aquele Strudel é... Ó, pra quem tá se perguntando, tá no vídeo que tá o da Copa lá. Isso aí, eu vou fazer outro time com ele em destaque. Porque vocês nunca acham o vídeo. Então, será que esse aqui tem um gostinho de panetone, não tem? Não sei. E ó, pesado, pesado. Tem quantos gramas? São 500 gramas. Custa R$29,90, R$30,90. Aceitável. Tá no preço do balu. É, a metade do... Menos da metade do balu que estamos... Ou um terço de você botando no... Do... 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 Outro no panetone não dá, né, galera? Isso aí, cara. Então, vamos provar mesmo. Vamos provar, porque eu já tô aqui, ó. Emocionado. Mas antes de provar, tu que tá com os paraquedas aí, tu tá pesquisando panetone, pá. Dá uma moral pra nós, clica nos... Se inscreve-me atos aí. Deixa um likezinho. Deixa um comentário. Pô, sou novo. Tava querendo saber esse panetone. Gostou, não gostou. Não dá pra você fazer um favor. De puteque, eu quero ajeitar esse cabelo que tá caindo na minha tête. Veio puteque aqui, ó. Obrigado. Fala aqui, ó. Tequizão, ó. Paletone, ó. Esperamos isso, hein. Esperamos isso, hein, casa espiritual. Tem um código aqui. Quem quiser ler, pausa aí, ó. É isso. Então, é isso. Voltei, Daniela, vou arrumar o meu cabelo. O pouco já tem etiquetinha aqui pra dar de presente, né? Isso. Paletone sabe pelo fundo. Você é pelo fundo. Sabe sim. Faz isso que eu devagar o jogo que ela coloca dentro. Não, né? Não, né? O Chutotone. O Chutotone. Pode ser o Chutotone doido mais. Uuuu. Vamos lá, sua senhora mesmo. A alimentação sem precisar de natural. Você abre por baixo, ó. Porque agora nós é tipo tropeiro. Tem que manter a embaralha em dia, né? O cheirinho de panetone tem, né? Daquela essência. Hum, tem cheirinho gostoso, gente. Hum, tem cheirinho gostoso, tá? Não vou falar que é bom, já começar de... Não, já estão as coisas da casa suíça. Já estão falando bem, nem provar. Não. Tá bem moreninho. Vou provar pra variar. Exatamente. Tá bem empurradinho, né, cara? Bem. Bem assado, né? Padeiro deu uma dormida no pão. Sai dormindo cinco minutinhos. Eu achei ele pequeno, né? Pelo peso, né? É, ele é bem pesado, mas dá pra... Tá, ele é pesadinho. Sentiu o orgulho que ele tá, tipo, bem chiado. Dá pra ver que ele tá bem furado aqui, ó. Vem cá, puta aí. Aqui, ó. Dá pra ver que ele foi bem furado, ó. Tão vendo, ó. Tem uns cortes. Tem furado, mas aí eu mostro primeiro e depois ele faz o corte, ó. Tá esquecendo, ó. Ó. Pra quem gosta, tem que vir com bastante papel, hein, gente. Olha, ó. Lilo, pra que esse microfone do talo, Lilo? Não, deve tá pegando um ruidinho, alguma coisinha assim, mas... Um ruidinho? Deixa eu ver se eu consigo tirar o papel, gente. Ah, espera aí, consigo. Tá descascando a fruta? Tô descascando. Aí, rapaziada, sabe, tá tirando o melhor do panetone. Tem gente que fala que come, né? Exato. Pode tirar do fundo também? Pode. Pode tirar do fundo, Lilo. Tirar do teu fundo. Será o rosto da... Aí, ó. Bom. Panetonão. Aí, é bom agora. Vamos colocar um chocolatão. Cobrir ele pra quem faz uns doces aí, ó. O panetone, ó. Já faz uma graça em casa. Hum. Nossa, ó. Faquinha melada. Vou cortar aqui. Metade. Faquinha melada e velha. Velha. Ah, quem trabalhar com a faca e quiser patrocinar aí, ó. Quiser fazer um projetinho. Ah, não. A gente tá... Até ele, meu Deus. Não, pô. A gente trabalha com isso, pô. Trabalha. A gente tá ajudando a rapaziada a economizar um dinheiro. Rapaziada, rapaziada. Tu acha mesmo? Tu acha mesmo? A gente tá fazendo engastar a lei. Ninguém vem aqui e economiza alguma coisa. O cara assiste o vídeo e fala. Ah, não. Agora eu vou ter que provar. Que miséria. Meu Deus. Mas é tudo que trabalha com a faca e quiser fazer um projetinho aqui. É isso. A gente tá enrolando demais. É lógico que enrola. Aqui, ó. Metadinho. Nossa, ó. Aquele recheio vermelho. De... De velho. Quando tu pega aquele assaí na rua. Aquele recheio vagabundo. Aqui, ó. Outra metade. A metade, né. Aqui, ó. Tá vendo? E... Pedaço de fatia minha. Ou do Daniel. Dá pra ver que tem recheio, ó. Esfarelando aqui. E essa aqui já veio úmida. Mas nada tão... Não. Nem tanto, ó. Nem tanto. Tá assim, ó. Do lado de cá. Esse aqui veio seco, ó. Esse lado aqui veio seco. Então... Vou dar um chablá aqui na calda de morango pra ver. Quer esse pedaço aí, ó? De cima? Tem aqui, ó. Hum. A caldinha é gostosa. A caldinha é gostosa, gente. A caldinha é gostosa, gente. A de morango. Outro dedinho aqui no chocolate. Hum. Na calda de chocolate... Parece um pouco o chocolate do tiramisu. Uhum. É o que eu me lembro. Agora eu vou provar aqui, ó. Hum. Tá gostoso. A massa tá boa. Não tá... Mesmo parecendo, não tá seca. A combinação dos dois recheios ficou muito bom. Uhum. Não é? E só essa parte de morango também. Só que eu achei... Como ele é furado... Sei lá. Eu não sei se a máquina veio... Subiu o recheando direito. Porque o recheio tá bem no fundo. Né? O recheio tá bem no fundo. E ele tá pouco recheado. Então essa parte aqui, ó. Que eu já peguei. Vamos cortar uma fatia pra todo mundo em casa. Sim. Tá meio desproporcional, né? A rapaziada vai ter só um pouquinho de recheio no fundo. E o resto ali, mais nada. Mas a massa, ó. Tá bem... A massa tá gostosa. Não é muito forte o sabor de paletone. Mas tem um saborzinho de paletone. Ele tem gota de chocolate. Pouca, mas tem. Hum. Massinho. O recheio é gostoso, né? O de morango então, bem bom. Uma geleiazinha bem gostosa. Mas tem gostoso. Não é aquele gel de brilho sem gosto de nada. Igual das tortas de padaria que a gente compra. Geralmente não tem gosto de morango. Aqui não. Aqui parece uma geleia de morango. E não é artificial, né, cara? Deve ser. Mas é boa. Não, pra falar. Não tem aquele gostinho. Ah, sim. Não tem gosto. Tipo um quick da vida. Sim, sim. Não, é uma parada bem gostosinha. Parece aquela geleia que tu compra pronta assim. Só que mais dissolvida, né? Uhum. Achei bem gostoso. O prêmio tá bom. Pelo preço até. Muito interessante. Pelo preço que estão os paletones prêmios, né? Uhum. Achei bem gostoso. O paletone tá absurdo. E vamos botar tipo assim. Tu vai comprar um trufado. Essas coisas assim. Recheado. Tu vai na Cacau Show. Copiar. Essas coisas assim. Vai pra pagar 120, 100, 170. Esse aqui não. Baratinho. Sim. Até pra quem, por favor. Delicinha. Quer comer antes do Natal, antes da festa, alguma coisa assim, né? Não vai parar de comer não, né? Não. Tá gostoso. A massa tá muito boa. A massa é gostosa. Tá levinha. Não tá aquela massa pesada. Poderia ter mais gotas de chocolate. Uhum. Né? E ela poderia até estar um pouquinho mais úmida. Mas ela tá boa. Tá gostosa. Se tivesse mais gotas dava pra equilibrar essa falta de recheio e algumas fatias. Achei que a combinação ficou boa. Uhum. Também a gente já sabe que vem... Ou seja, a Cacau Show já tinha feito isso antes. A gente sabe que essa mistura de paletone com morango fica muito boa. Mas achei bem, bem interessante. A quantidadezinha de essência aqui comendo a massa pura tá boa. Não tá aquele enjoativo. Não tá aquele forte. E nem fraco. E pra aquelas pessoas que não gostam de paletone com muito recheio também vai gostar. Porque eles não tão tanto recheio. Pra quem gosta de muito recheio pode ser que fique decepcionado. Eu creio que meu pai não vai reclamar. Meu pai sempre... Na minha época eu não tinha paletone. Era só a fruta, né? Toda vez. Cara, a gente pega, grava esse paletone aqui. Pai, prova aí. A gente já pega assim... Na minha época... Não tinha tanto recheio assim. Nem dá pra sentir a massa. Era só de fruta. Hoje em dia tu pega e só recheia ela. Nem mais massa. Então, se você tem gente assim na família, você corta o topo aqui. Exato. Dá o topo aí. E come o pai de baixo, né? Exato. Meu pai só de fruta. Só de fruta. Meu pai é incrível, tá? É velho. É velho. É velho. Depois vai até no comentário. Eu também gosto. Tu é idoso, irmão. É idoso. Tu que gosta de panetone de fruta. Porque é massa. Fruta. Não. É idoso. Dá pra perceber que essa massa de panetone ficou boa com qualquer coisa. Ficou boa com estruda de maçã. Muito boa. Caraca, incrível. Ela é bem equilibrada. Eles conseguiram achar uma massa neutra. Uma massa neutra. Agora você pode botar qualquer coisa que tá combinando mesmo. Não. Essas daqui, até agora, vamos supor, da casa suíça que a gente provou, tá bem equilibrada. Não. Mas eu tô falando que qualquer coisa que bote dentro de uma massa de panetone tá combinando. É. A pessoa bota bacalhau, né? Ah, é? Tem gente que bota bacalhau, né? Não. Mas a gente podia cromar o salgado, né? É difícil achar. Pelo que quando acha é só de mercados. Na padaria. Aqui de casa. É. Se vocês quiserem ver um dia o estado aí, colocar o estado do pé e falar assim. Não. A gente quer ver o salgado. Não importa se é só daí. Tu coloca e a gente vai dar um jeito de achar. Isso aí. Então, pra mim, tá aprovado. Tá gostoso. Recheio é bom. A massa tá boa. Delicinha. É delicinha. Isso aí. Então, é isso? Então, fechou? Então, fechou? Então, eu vou fechar martingando aqui e fala pra ele, ó. Por isso que tá obeso nesse jeito. Não, não. Então, se inscreve no canal. Deixe sugestão de novos produtos que vocês querem ver. A gente tá atrás dos panetores que a gente ainda não achou. Tem o da Tortuguita. Tem o da Tortuguita. Por que tu parou assim? Porque eu não lembro mais nenhum. Tem o da Tortuguita. Tem dado alguma coisa na câmera. Tem o da Tortuguita. Ó, já vir logo aí uns que só tem em São Paulo aí, ó. Liza aí pra nós. Isso aí. Manda pra nós. Isso. A gente busca aí. Fechou? Vai vir novidade. Esperem. É, e a gente também não viu nenhuma novidade assim tão estrondosa da Copéia e da Líndice. Se vocês tiverem alguma ideia de qual que vocês querem ver dessa, diz aí pra gente. Cereja, essas coisas assim que agravou. Língua de gato, essas coisas que agravou. Língua de gato exagero. Lacrêma também que agravou. Cereja. Cereja. Então deixa aí a sugestão que vocês querem ver. Qual que vocês querem ver. Ativa o sininho, deixa o comentário que o Daniel já tá enrolando. E se inscreve no canal e deixa um comentário que é muito importante. Agora não posso nem falar mais, né? Fala. Censura? Fala aí. Tá bom, só isso. Então valeu pessoal, até a próxima. Valeu.